Jorge Governo Revisor Oque Beleza, pessoal? Então tá, eu vi que vários conseguiram resolver esse exercício aqui. Eu vou mostrar aqui como é que se faz, tá? Só pra aqueles que não viram ainda. Então o exercício era criar pedidos complementares para os processos listados naquela pesquisa que a gente salvou antes. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, cadê a pesquisa? Lembra que eu usei aquela dica? Então eu já tenho uma pesquisa aqui funcionando. Quem é que eu sou primeiro? Sou o Nelson. Beleza. Só peço que ninguém mexa no sistema por enquanto. Todo mundo assim. Eu vou pegar aqui algum processo. Qualquer um. Então a ideia era consultar, usando aquela pesquisa salva. Peguei esse processo aqui, agora vou criar um pedido complementar. Novo documento. Beleza. Descrição. Qualquer coisa. Vai pedir para eu assinar. Ok. Acabou? Já foi feito o pedido complementar? Não. Enviar pedido. Feito. Então está aqui. Esse é o pedido complementar. É assim que se resolveu o exercício. Se olhar no histórico de eventos, acabei de fazer. É aquele mesmo. Aqui aparece até a hora que foi feito o pedido. Tá bom? Agora, uma das coisas que apareceram no exercício que vale a pena comentar de novo, até para sair na gravação. Isso é mais uma dica. Vamos criar um novo pedido complementar. Eu quero incluir um PDF-A. Todo mundo aqui está cheio de PDF-A na máquina, imagina. Não. Então, em geral, a gente tem PDF. Então, a gente vai primeiro querer converter o PDF para PDF-A, para depois poder incluir. Tem aquela ferramenta de conversão no sistema. Mas daí o que acontece na prática? Na prática, às vezes, as pessoas, até durante o exercício, vinham aqui. Ah, esqueci. Esqueci de converter o PDF-A. Então, vim aqui, ia converter o PDF-A, e daí sai da tela. Então, tu perde o pedido complementar que estavas fazendo. Então, aqui é só uma dica. Vocês podem segurar Ctrl. Deixa eu achar aqui. Seguro Ctrl. Clico aqui. Olha, ele abre do lado. Então, ele não perde aqui o pedido que está se fazendo. E como é que funciona isso aqui? Acho que vale a pena passar um tempinho nisso aqui. Conversão para PDF-A. Às vezes, o tribunal tem a sua ferramenta para converter. Às vezes, o tribunal tem o seu jeito para converter, porque tem editores que já salvam direto em PDF-A, etc. Mas o ProAd tem essa ferramenta. Dá para usar ela. Então, só fazendo de novo um exemplo. Selecionar arquivo, posso pegar um PDF normal, na minha máquina. Agora, estou selecionando um arquivo na minha máquina. Abrir. Converter. Está convertido? Posso usar? Ainda falta uma coisa. Eu tenho que baixar esse arquivo convertido. Esse aqui é o PDF-A. Opa. Esse aqui é o PDF-A. Por que eu tenho que baixar ainda? Porque o processo é o seguinte. O arquivo está na minha máquina, é um PDF. Daí, eu seleciono, eu digo esse arquivo, e peço para converter. Daí, esse arquivo é levado lá para o ProAd. O ProAd converte e fica lá salvo. Por isso que eu tenho que baixar ele, porque ele volta para a minha máquina, e agora é o PDF-A. Então, quando vocês precisarem converter o PDF-A, se não usarem alguma outra ferramenta, podem usar essa aqui. Então, pessoal, em relação a pedido complementar, era isso. Agora, a gente vai para o último bloco. Lembra que o último tópico era ferramentas de organização. Ferramentas para ajudar no dia a dia. O ProAd, como um todo, ele já ajuda na organização das áreas. A própria estrutura dele já ajuda na organização do trabalho. Mas tem umas três ferramentas que vale a pena tocar. A primeira é o seguinte. Imagina que eu estou tratando processos. Então, os processos estão comigo. Em teoria, eles estão aqui na minha mesa. Estou tratando um, estou tratando dois, três, quatro. Então, se vocês virem aqui no Stroll tratando, pode ter um monte de processo. Só que tem aquele processo em que você já fez o que tinha que fazer, só que não é hora de encaminhar ainda. Só que ele está aqui ainda em cima da sua mesa. Ou seja, no caso do ProAd, ele ainda está aqui, não estou tratando. Às vezes, pode ficar poluído. Pode ter processo demais ali. Então, isso pode incomodar um pouco. Uma das funcionalidades de organização é essa. Eu posso tirar da minha mesa e botar do lado. E daí ele vai desaparecer daqui. Que é o arquivar temporariamente. É o nosso arquivo temporário. Tem que ficar claro que isso não é o arquivar. Por isso até que eu não falo quando estou falando de arquivamento. Eu falo quando estou falando de ferramentas de organização. Porque o arquivar é quando terminou o trâmite do processo, arquivei. Isso é o arquivar. Isso aqui não. Isso aqui é só uma funcionalidade para tirar de cima da sua mesa e botar do ladinho. Só que esse ladinho aqui é visível por todo mundo da área. Então, qualquer um pode ver os processos que estão no arquivo temporário. Essa é a teoria. Eu vou mostrar agora como é que é na prática. Então, vamos pegar um exemplo. Os processos que eu estou tratando. Olha, já é o caso aqui. Está cheio de processos que eu estou tratando. Fica ruim de saber exatamente o que eu tenho para fazer. Então, para aqueles que eu já tratei, só que não é hora ainda de caminhar, então ele ainda apareceria aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu seleciono ele. Vou selecionar o 65 2015. Opa, outro. 74 2015. E clico em Arquivar temporariamente. Arquivar o processo. Não está mais aqui. Está certo? Mas onde é que ele está? Então, ele vai para o nosso arquivo temporário. Da área. Que é esse do lado aqui que eu falei. Essa mesinha aqui. Então, era 74, né? Está aqui ele. Quando eu mostrei essa funcionalidade de manhã, aqui na frente tinha um pessoal e eles ficaram meio preocupados. Tá, mas e embargo de gaveta? E se esquecer lá? E não sei o quê? Então, assim, tem essa preocupação. E tem uma outra funcionalidade, que geralmente é combinada com essa, exatamente para evitar esse tipo de coisa. que é a terceira funcionalidade que eu vou mostrar. Porque vocês podem arquivar temporariamente, então ele não fica mais aparecendo no dia a dia de vocês lá e vocês esquecem do processo. Pode acontecer. Então, existe uma outra funcionalidade que depois eu mostro. Tá bom? Mas saibam, então, que tem esse Arquivar temporariamente. Tira da minha mesa e bota do lado. E daí, qualquer pessoa que é da área, se ela entrar aqui no Arquivado temporariamente, vai poder ver esse processo que eu arquivei temporariamente e vai, inclusive, poder tirar daqui e botar na mesa dela. Quem vir aqui e selecionar o processo e clicar em Tirar do arquivo temporário é essa pessoa que está tirando da mesa e botando em cima da sua mesa, da mesa dela. Então tá. Esse é o arquivo temporário. O que mais que tem de funcionalidade de organização? A segunda que eu queria mostrar ela é baseada numa coisa que algumas áreas tinham. Na verdade, assim, eu não vivi essa realidade. Tanto eu quanto o Renan, a gente tem um ano em tribunal, tá? Então, quando a gente chegou no tribunal, no TRT, já era outra realidade. Não tinha papel para tudo que é lado. Faço a apresentação, parece que eu conheço aquela realidade. Alguém conhece aqui? A gente fez uma pesquisa para entender melhor o problema que as pessoas passavam, etc., até para poder direcionar melhor o prurádio. E uma das coisas que eu ouvi é que o pessoal usava armários para organizar os processos, as pilhas de papel da área, e tinham áreas, assim, tipo, aqueles são os processos urgentes, aqueles são os processos não sei o quê. Pessoal, sempre pega daqui, ó. Sempre pega do urgente. Então, essa ideia de tu ter um armário para a área, com áreas, organizar os processos da área, a gente tem isso também no ProAd, que é o que a gente chama de pasta virtual. Então, eu tenho como, tem os processos que estão lá pendentes para serem tratados, os processos que chegaram na área, está lá no balcão da área, a chefia ou alguém, tira lá do balcão e bota aqui no urgente. Então, dá para fazer isso no ProAd. Acho que não tem nenhum aqui no balcão, eu vou fazer com os meus processos. Você pode fazer esse tipo de organização tanto com os processos que estão no balcão quanto com os seus, tá? Então, vamos pegar esse aqui. Como é que eu uso, como é que eu coloco aqui no armário o processo? Eu seleciono ele, e daí eu tenho esse aqui, organizar processos. Opa! Aqui. Organizar processos. E daí ele lista as pastas. Tem um monte de pastas aqui de teste que o pessoal criou durante o treinamento, etc. Mas tem uma, por exemplo, que é essa SGP urgente aqui. Ou seja, os processos urgentes, essa areazinha do armário aqui que são os processos urgentes da SGP. Então, eu posso muito bem mover para cá, ou se eu quiser, eu crio uma nova pasta. Mas vamos mover para uma que já está criada. SGP urgentes. Como é que era o número do processo? Era o 75. Agora, como é que eu acesso esse armário? Cadê o armário aqui no Prod? Está aqui, ó. Pastas virtuais das minhas áreas. Eu venho aqui, SGP urgente. Clico aqui. Estão os processos, o pessoal já mandou alguns para cá, que estão nessa área do armário aqui. Tá? Se eu quiser, eu posso fazer algumas coisas com os processos que estão aqui. eu posso vir aqui, organizar o processo. Eu posso mover para outra pasta. Imagina que eu tenho duas pastas. Uma que é urgente, e uma que já foi tratada. Então, eu posso tirar o processo daqui e vir para cá, que já foi tratado. Eu posso fazer essa movimentação. Ou eu posso tirar do armário e trazer de novo para o balcão. posso fazer isso também. Deixa aqui. Só uma boa prática, tá, pessoal? Quando cadastrarem o nome dessas pastinhas, é bom prefixar com o nome da área. Como eu botei aqui, SGP, tracinho, urgente. Porque para aquelas pessoas que trabalharem mais de uma área, deve ficar difícil saber... Imagina, aparece três urgentes ali. Então, fica difícil. Isso já não é problema. Na próxima versão do ProAd, que está para sair, que daí isso aqui já foi resolvido, ele já prefixa. Daí não tem problema, tá? Mas, para essa que a gente está instalando para vocês, é melhor fazer assim. Essa versão que a gente está instalando para vocês, é a mesma que a gente usa lá no TRT12, tá? Exatamente a mesma. Inclusive, fizeram uma pergunta durante o exercício, que é, beleza, sai uma nova versão do ProAd. Daí ela já aparece no TRT15? Não. Depende. Quando é lançada uma nova versão do ProAd, com as melhorias, as correções, etc., a gente avisa todos os tribunais parceiros de que foi lançada a versão. E daí fica a cargo de cada tribunal adotar essa nova versão ou não. É do interesse do tribunal ou não. Tá certo? No geral, sai uma nova versão, os tribunais ficam sabendo, eles implantam a nova versão. Tchau. 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 Tchau.